E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MegaTutuane, seu canal dedicado ao Xbox One. Pois bem pessoal, no método, no vídeo de hoje, vamos estar pegando aí um veículo totalmente especial, tá? Não é exatamente veículo do amigo, mas porém pessoal, vamos pegar aquele veículo lá. Quando você compra a boate, você tem uma primeira missão que é pegar os funcionários e trazer para a boate para que ela venha a funcionar, ok? Então é disponibilizado para você um veículo e com esse veículo você sai pegando os funcionários em cada local aí do jogo espalhado e leva para a boate, beleza? Então pessoal, esse veículo tem placa personalizada, é um veículo diferente. Então vamos estar pegando esse veículo com o método aqui de passar veículo para o amigo, beleza? Essa mesma variante pessoal, dá para pegar veículos do galpão de exportação. Eu tenho um vídeo aqui também no canal, como pegar esses veículos, ou seja, seu amigo, ele vai lá no depósito dele, pega o veículo, ele tuna ele no máximo, ok? Sem gastar nada, tá pessoal? Porque a tunagem que você faz lá no depósito é totalmente gratuito. Então você pega aqueles veículos super, dá aquela melhorada nele, tudo gratuito e você passa para o amigo e depois você pode pegar para você também, beleza? Aqui pessoal, estou usando as duas contas Xbox One, essa aqui é uma das contas principais que vai estar pegando esse veículo e estou usando a outra conta aqui no outro Xbox, estou jogando com os dois, uma conta que eu estou upando para depois estar aí fazendo o sorteio e passando aqui para a galera que está inscrita no canal, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve aí, para assim que sair o sorteio, você já fazer parte automaticamente. Beleza pessoal, então vamos lá, sem enrolação, o glitch você já conhece, estou aqui de frente para a minha boate, ok? Você já tem uma moto Oppressor MK2, essa moto precisa estar armazenada dentro do seu Terrobyte, ok? E é aquele passozinho que você já conhece, tá pessoal? É só uma variante desse glitch de passar veículos para o amigo. Lembrando pessoal que uns dias atrás a Rockstar colocou um Hotfix nesse método e você não conseguia mais pegar veículo de um lugar. Agora sim pessoal, voltou a funcionar, você consegue pegar inclusive a MK2, veículos, pegar um passageiro, como o avião também, aqueles aviões Hydra, o Laser, você consegue pegar do amigo sem nenhum problema, ok? Então vamos lá pessoal, o meu amigo que está em uma outra sessão de convite, eu estou em uma sessão de convite, ele está em outra, vai mandar um convite de jogo, ok? Para a sessão dele, ok? Já mandou meu amigo, já mandou lá o convite, eu vou ficar em cima da moto, vou abrir o convite, ok? Aqui pessoal, em cima do convite, fique esperto, você vai clicar aqui no convite, assim que você confirmar, você vai contar de 1 até 10, até 9 segundos, tá? Tá? Pausado, segundos mesmo pessoal, você conta, quando chegar em 9 ou 10, você confirma para entrar na garagem do Terrorbyte, tá? Você confirma aqui, fecha esse menu, estaciona ali na frente pessoal, e seleciona a garagem do Terrorbyte, ok? E o tempo vai contando, quando chegar em 9 ou 10 segundos, você confirma, tá? Para entrar na garagem do Terrorbyte, vai vir a mensagem da tela preta, você confirma novamente, vai entrar na tela preta, que é para confirmação do jogo do amigo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer junto aqui, confirmei, fecha esse menu, acelera aqui, pessoal, o tempo está contando, tá? Deixo aqui ó, Terrorbyte, ok? Confirmo E confirmo, vê pessoal, que deu uma imagem lá do limbo, é isso que tem a acontecer, tá? Então quando mostrar entrando pessoal, quando mostrar que vai entrar a sessão do amigo, carregando ali as informações, você já confirma na garagem do Terrorbyte, ok? Que aí na sequência aparece a tela preta, aí você confirma também a tela preta, tudo muito rápido E aí dá esse bugzinho aí, você aparecer no limbo, perfeito Vamos cair lá na sessão do nosso amigo Tá, e vamos fazer o procedimento que você já conhece Se você conhece essa parte pessoal, é só pular e vai direto lá para onde estou pegando o veículo do amigo, beleza? Do amigo não, né? O veículo lá da boate A localização pessoal, que vamos pegar veículo, onde funciona, aqui no GTA, é apenas esse local aqui, vocês já conhecem, tá? Olha aí no mapa depois, meu amigo já está no local Eu falo ao meu amigo, tá pessoal? Mas para ficar simples para vocês, aqui é a minha conta A outra conta que eu estou doando, aí que eu vou doando não, que eu estou upando para doar Beleza? Então aqui vamos posicionar aqui próximo do nosso amigo Vamos ficar pessoal ali de frente, ó, para essa parede Ok? Meu amigo também Desculpa tá pessoal, vai ficar ocioso um momento ou outro, porque eu estou usando os dois Xbox Beleza? Então aqui vamos chamar o nosso centro de operações móvel Nós que vamos pegar o veículo, tá? Volto a frisar pessoal, essa variante funciona para qualquer veículo do jogo, tá? Tem uns veículos pessoal também muito top E são aqueles que quando você está pegando os veículos de exportação, você vai lá no seu escritório executivo Inicia a missão lá no seu computador E o jogo Aquela missão lá que você pega os veículos de exportação, tá? E aí você pega aquele veículo E o jogo coloca aí uns NPCs chatos pra caramba Para estar tentando atrapalhar o jogo, né? E eles vêm com os carros pessoal, cor mod, cor não marcado Muito top Tá? Então esses veículos também dá para você pegar pessoal Pegar e salvar ele com o veículo pessoal E depois fazer aí a transferência da cor Assim, logo que surgiu o método aí, tá? De passar carro pra carro Tu vai de carro pra carro Beleza? Eu vou posicionar aqui pessoal O meu com Você já conhece esse método, tá? Pula essa etapa toda aqui Pra não ficar muito enfadonho Pra vocês que já conhecem Paro aqui Vou chamar um veículo que eu vou perder No caso aqui, vou chamar uma Uma faixa Vou mandar esse aqui de volta Vou registrar como chefe do motoclube Mando esse aqui de volta Meu oppressor E vou chamar aqui uma Uma faixa Opa, aqui achei uma Chamei uma faixa pessoal Fica aqui E agora O seu amigo na realidade Ele que vai fazer A pa Amém Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.